Meu amor, eu juro, se mil vidas eu tivesse, pode acreditar, que mil vezes com certeza ainda te amava. Colo de menina. Elton, C.V. de Baturité. Vê, tornando com umas melhores. Parar. É, meu coração me culpa e te defende, eu choro e lembro do que a gente fez, minha cabeça ainda não entende, porque a gente não tem toda vez. Delete aí, amor, algo de mal que eu te fiz, esquece, por favor, deixa eu te fazer feliz. Sem você, meu mundo vira de ponta cabeça até meu coração, não me dá razão, diz que eu sou culpado. Meu amor, eu juro, se mil vidas eu tivesse, pode acreditar, que mil vezes com certeza ainda te amava. Te peço perdão, amor, volta logo estou sofrendo, nessa solidão, amor, que machuque e tá doendo. Te peço perdão, amor, volta logo estou sofrendo, nessa solidão, amor, que machuque e tá doendo. Para, 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 para. Elton, C.V. de Baturité. Perdoa das camas melhores. Se você, meu mundo vira de ponta cabeça até meu coração, não me dá razão, diz que eu sou culpada. Meu amor, eu juro, se mil vidas eu tivesse, pode acreditar, que mil vezes com certeza ainda te amava. Te peço perdão, amor, volta logo estou sofrendo, nessa solidão, amor, que machuque e tá doendo. Me peço perdão, amor, volta logo estou sofrendo, nessa solidão, amor, que machuque e tá doendo. Para, 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 para. Elton, C.V. de Baturité. Elton, C.V. de Baturité. Elton, C.V. de Baturité. Tomas melhores. Para, para, para. Meu coração e tudo eu te defendi, eu choro lembrando o que a gente fez. Meu coração e tudo eu te defendi, eu choro lembrando o que a gente fez. Meu coração tá querendo saber, se vou ter uma chance para amar você. Elton, C.V. de Baturité. De Baturité. De Baturité. Tomas melhores. Meu coração. Usei todas as armas, gastei toda munição. Parece que você tem um escudo anti-amor. De errar tantas fachadas, o cupido se cansou. Já fiz até promessa pra você baixar a guarda. Pra ser o seu amor, eu topo qualquer parada. Luto, vale tudo com os meus olhos vendados. Comento absurdo só pra ser seu namorado. Eu sou capaz de adoçar uma só pra você. Buscar no céu uma estrela linda pra te dar. Falar ao vivo em horário nobre da TV. E eu só sei te amar, e eu só sei te amar. Será que não deu pra notar? É teu meu coração. Eu tô vidrado, mensurado pra te namorar. Tá estampado em minha cara, só você não vê. E eu só sei te amar, e eu só sei te amar. Iê, ei, ei. Meu coração tá querendo saber. Iê, ei, ei. Se vou ter uma chance para amar você. Iê, ei, ei, ei. Meu coração tá querendo saber. Iê, ei, ei, ei. Se vou ter uma chance para amar você. Eita coração apaixonado. Colo de menina, apaixonando seu coração. Elton, CD de Baturipé. Mandando as melhores. Fiz tudo bem certinho pra ganhar seu coração. Usei todas as armas, gastei toda munição. Parece que você tem um escudo anti-amor. De errar tantas flechadas, o cupido se cansou. Já fiz até promessas pra você baixar a guarda. Pra ter o seu amor, eu topo qualquer parada. Luto, vale tudo com os meus olhos vendados. Cometo absurdos só pra ser sua namorada. Eu sou capaz de adoçar o mar só pra você. Buscar no céu uma estrela linda pra te dar. Falar ao vivo em horário nobre da TV. Que eu só sei te amar. Que eu só sei te amar. Será que não deu pra gravar? É teu meu coração. Eu tô vidrada, frissurada pra te namorar. Tá estampado em minha cara, só você não vê. Que eu só sei te amar. Que eu só sei te amar. Iê, ei, ei, ei. Meu coração tá querendo saber. Iê, ei, ei, ei. Se vai ter uma chance pra amar você. 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 Desse jeito Você sabe Eu te amo Eu tô um CD de Baturipé Mandando as metais Não me leve a mal Mas eu não aceito Se permite você entrar Na minha vida O que iria eu querer fazer você sofrer Se eu te quero tanto assim Você é a razão do meu viver Como é que eu vou querer perder você? Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai nos separar Eu estou apaixonado Jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai nos separar Eu estou apaixonado Eu tô um CD de Baturipé Ver todas são as melhores Fazendo a diferença Volume 5 Se permite você entrar Na minha vida O que iria eu querer fazer você sofrer Se eu te quero tanto assim Você é a razão do meu viver Como é que eu vou querer perder você? Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai nos separar Eu estou apaixonado Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai nos separar Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Eu jamais vou te deixar Eu tô um CD de Baturipé Ver todas são as melhores Nada vai nos separar Eu estou apaixonado Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai nos separar Eu te quero comigo Estou na peira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mil E chamando por você Colo de menina Fazendo a diferença Volume 5 Desde o dia em que você se foi Coração não sabe mais o que é mais Eu dou um CD de Baturipé Deportando com as melhores Só você pra dar a minha vida A direção Farol no mar Aqui bate o coração E chamando venha mais Essa minha solidão E por tantas aventuras Só eu que não me vi Indo embora de você Estou na peira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mil E chamando por você Estou na peira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mil E chamando por você Aqui bate o coração Te chamando venha mais Essa minha solidão Elton, CD de Baturité Ver todas com as melhores E de fora de você Estou na beira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mim E chamando por você Estou na beira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mim E chamando por você Estou na beira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mim E chamando por você Estou na beira de um curto circuito Estou sofrendo a cada minuto Coração batendo a mil E chamando por você Estou na beira de um curto circuito Mandando as melhores Estou sofrendo a cada minuto Fazendo a diferença Laia, laia, eu vou amar você Você também vai me amar Volte, menina Elton, CD de Maturité Mandando as mentais Passa a noite, a madrugada e amanhece o dia Eu sozinho aqui deitado nessa cama fria Esperando você A saudade aperta o peito e fere o coração Quantos dias, quantas horas corro pro portão E não vejo você chegar Vejo o sol ali se pondo e perdo a alegria Chorando, ligo pra você pra saber qual dia Que você vai querer voltar Então eu ouço alguém bater na porta e dizer Voltei pra te amar Laia, laia, eu vou amar você Você também vai me amar Laia, laia, eu vou beijar você Fazer você se apaixonar Essa noite, a madrugada e amanhece o dia Eu sozinho aqui deitado nessa cama fria Esperando você A saudade aperta o peito e fere o coração Quantos dias, quantas horas corro pro portão E não vejo você chegar Vejo o sol ali se pondo e perdo a alegria Chorando, ligo pra você pra saber qual dia Que você vai querer voltar Então eu ouço alguém bater na porta e dizer Voltei pra te amar Laia, laia, eu vou amar você Você também vai me amar Laia, laia, eu vou beijar você Fazer você se apaixonar Laia, laia, eu vou amar você Você também vai me amar Laia, laia, eu vou beijar você Fazer você se apaixonar Elton, CV de Baturipé Levantando com as melhores Em mesma distância poderá nos separar Eu dou a minha vida pelo nosso amor Eu desisti de tudo e voltei pra te amar A boa e superável nada vai nos separar Como te ensina Elton, CV de Baturipé Mandando as melhores Quando eu te beijo, fico louca de prazer Química perfeita, nosso amor é pra valer Meu porto seguro, meu destino é você Corre minha braça que eu quero te proteger Vem ficar comigo, me namora, vem pro nosso mundo É no seu amor que eu encontro sempre o meu refúgio Deixei minhas amizade por você Fiz de tudo pra ficar com você O nosso amor é forte e superável Eu nasci pra te amar E nada vai nos separar Nem mesmo a distância poderá nos separar Eu dou a minha vida pelo nosso amor Eu desisti de tudo e voltei pra te amar A boa e superável nada vai nos separar Nem mesmo a distância poderá nos separar Eu dou a minha vida pelo nosso amor Eu desisti de tudo e voltei pra te amar A boa e superável nada vai nos separar Eu dou um CD de Baturité De todas as camas melhores Quando eu te beijo, fico louca de prazer Química perfeita, nosso amor é pra valer Meu porto seguro, meu destino é você Corre minha braça que eu quero te proteger Vem ficar comigo, me namora, vem pro nosso mundo É no seu amor que eu encontro sempre o meu refúgio Deixei minhas amizades por você Fiz de tudo pra ficar tão com você O nosso amor é forte e superável Eu nasci pra te amar E nada vai nos separar Nem mesmo a distância poderá nos separar Eu dou a minha vida pelo nosso amor Eu desisti de tudo e voltei pra te amar A boa e superável nada vai nos separar Nem mesmo a distância poderá nos separar Eu dou a minha vida pelo nosso amor Eu desisti de tudo e voltei pra te amar A boa e superável nada vai nos separar Eu dou um CD de Baturi Pé Mandando as melhores Colo de menina Fazendo a diferença Eu hoje acordei trancado na delegacia Embriagado, armei barrado, fui pra baixaria Eu tenho um CD de Baturi Pé Dentro das camas melhores Eu hoje acordei trancado na delegacia Embriagado, armei barrado, fui pra baixaria Só porque eu ouvi dizer que ela se casou Casou e nem me deu notícias Meu coração partiu ao meio Me descontrolei, perdi o freio Fiz coisa errada Foi tiro certeiro, fui ao chão Virei delinquente, perdi a razão Fui pra porrada Doutor, se ela se casou Me deixe na prisão Nessa salva de pedra junto à solidão Se eu ver lá com o outro Vou ficar doente Doutor, não quero a liberdade Prefiro a prisão Me deixa aqui trancado Dormindo no chão O que os olhos não veem O coração não sente Doutor, se ela se casou Me deixe na prisão Eu tô um CD de bator e pé Doutor, não quero a solidão Se eu ver lá com o outro Vou ficar doente Doutor, não quero a liberdade Prefiro a prisão Me deixa aqui trancado Dormindo no chão O que os olhos não veem O coração não sente Fazendo a diferença Volume 5 Meu coração partiu ao meio Me descontrolei Perdi o freio Fiz coisa errada Foi tiro certeiro Fui ao chão Ei, delinquente Perdi a razão Fui pra porrada Doutor, se ela se casou Me deixe na prisão Nessa salva de pedra Junto à solidão Se eu ver lá com o outro Vou ficar doente Doutor, não quero a liberdade Prefiro a prisão Doutor, não quero a liberdade É um CD de bator e pé Deixa aqui trancado Dormindo no chão E os olhos não veem O coração não sente Doutor, se ela se casou Me deixe na prisão Nessa salva de pedra Junto à solidão Se eu ver lá com o outro Vou ficar doente Doutor, não quero a liberdade Prefiro a prisão Me deixa aqui trancado Dormindo no chão O que os olhos não veem O coração não sente Colo de menina Sou baladeira Gosto de farra Saio zoando com as amigas Quero é curtir O meu conversível Cheia de mar É um CD de bator e pé Mandando as peidades Sou baladeira Gosto de farra Saio zoando com as amigas Quero é curtir O meu conversível Cheia de mar E tudo que eu tenho Direito pra me divertir Mas o carinho aqui Eu tô ficando Já quer ser meu dono É bonitinho Mas não me domina Eu penso em que mandar em mim Vai acabar perdendo o sono E aí, vê se eu tô na esquina Independente e decidida Assina embaixo do que faço Viva minha vida Quer me dar ordens? Não vou obedecer Já sou grandinha E sei muito bem o que fazer Independente e decidida Assina embaixo do que faço Viva minha vida Quer me dar ordens? Não vou obedecer Já sou grandinha E sei muito bem o que fazer Volto de germina Sou baladeira Gosto de farra Saio zoando com as amigas Quero é curtir O meu conversível Cheio de mar E tudo que eu tenho o direito Pra me divertir Sou baladeira Gosto de farra Saio zoando com as amigas Quero é curtir O meu conversível Cheio de mar E tudo que eu tenho o direito Pra me divertir Mas o carinho aqui É o tom de TV de Baturipé Mandando as melhores É bonitinho Mas não me domina Eu penso em que mandar em mim Vai acabar perdendo o sono E aí, vê se eu tô na esquina Independente e decidida Assina embaixo do que faço Viva minha vida Quer me dar ordens Não vou obedecer Já sou grandinha E sei muito bem o que fazer Independente e decidida Assina embaixo do que faço Viva minha vida Quer me dar ordens Não vou obedecer Já sou grandinha E sei muito bem o que fazer Mas o carinho aqui Eu tô ficando Já vai ser meu dono É bonitinho Mas não me domina Eu penso em que mandar em mim Vai acabar perdendo o sono E aí, vê se eu tô na esquina Independente e decidida Assina embaixo do que faço Viva minha vida Quer me dar ordens Não vou obedecer Já sou grandinha E sei muito bem o que fazer Independente e decidida Assina embaixo do que faço Viva minha vida Quer me dar ordens Não vou obedecer Já sou grandinha E sei muito bem o que fazer Eu tô um CD de Baturité Mandando as melhores Aconteceu Aconteceu Do jeito que eu jamais imaginava Você sempre jurando Que me amava E de repente me abandonou Tem nada não O que se faz aqui é que se paga É o Tom CD de Baturité Mandando as melhores Não vou morrer Por isso O tempo apaga A marca da lembrança Que ficou Você queria Se aproveitar de mim Antes de ir embora Desapreitou objeto E depois joga fora Mas não foi assim Que aconteceu Você pensou Que quando fosse embora Eu iria atrás Você se enganou E eu não te quero mais Não tem segunda chance E você me perdeu Você queria Se aproveitar de mim Antes de ir embora Só foi copo e gelo E depois joga fora Mas não foi assim Que aconteceu Você pensou Que quando fosse embora Eu iria atrás Você se enganou E eu não te quero mais Não tem segunda chance Se você me perdeu Eu acordei, agora eu vejo um mundo diferente Ninguém me engana mais aqui pra frente Do jeito que você me enganou Tá tudo bem, eu não vou guardar mágoas no meu peito O que passou, passou, não tem mais jeito Mas nem de graça eu quero o seu amor Você queria se aproveitar de mim antes de ir embora Usar feito objeto e depois jogar fora Mas não foi assim que aconteceu Você pensou que quando fosse embora eu iria atrás Você se enganou e eu não te quero mais Não tem segunda chance você me perder Você queria se aproveitar de mim antes de ir embora Usar feito objeto e depois jogar fora Mas não foi assim que aconteceu Você pensou que quando fosse embora eu iria atrás Você se enganou e eu não te quero mais Não tem segunda chance você me perder É o tom CD de Maturité Mandando as verdades Acontecer Não chore mais por mim Não chore mais por mim Se você me amasse assim Estaria aqui comigo No embalo desse amor Decida de uma vez Diz que seja tarde É o tom CD de Maturité Mandando as verdades Só ainda vai se for Eu sei Eu sei que Eu deveria ter deixado Tudo se perder Pois não deu valor ao que eu sinto por você Eu deveria ter deixado Tudo para trás Tudo para trás Eu deveria ter deixado 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 Ou esquecer o que passou E encontrar um novo amor Você não me merece Eu tô um CD de Baturité Mandando as mentais Tudo já não é mais flores Eu já vivo sem você Eu sei, eu sei que Eu deveria ter deixado Tudo se perder Pois não deu valor ao que eu sinto por você Eu deveria ter deixado Tudo para trás Tudo para trás Eu deveria ter deixado Tudo se perder Pois não deu valor ao que eu sinto por você Eu deveria ter deixado Tudo para trás Tudo para trás Tudo para trás Colo de menina Quem sabe um dia vou te encontrar Bater um papo legal Apenas como amigos Pegar até um disco voador Rodar o planeta inteiro Procurando um amor Para que vou chorar? Para que vou sofrer? Se a vida continua numa boa Para que vou chorar? Deixar como está? Se eu posso ser feliz contra a pessoa Colo de menina Elton, CD de Baturité Mandando as mentais A gente faz tanta besteira Imagina que um dia O coração vai sofrer O tempo é quem ensina a gente Até outro amor nascer Queria ser igual ao sol Se escondendo quando fosse anoitecer Ai, talvez fosse mais fácil Não me apegar a você Você não sabe o que eu chorei Chorei Você não sabe o quanto amei Foi tão difícil disfarçar Mas é a dor que ensina a amar Quem sabe um dia vou te encontrar Bater um papo legal Apenas como amigos Pegar até um disco voador Rodar o planeta inteiro Procurando um amor Para que vou chorar? Para que vou sofrer? Se a vida continua numa boa Para que vou chorar? Deixar como está Se eu posso ser feliz contra a pessoa Quem sabe um dia vou te encontrar Bater um papo legal Apenas como amigos Pegar até um disco voador Rodar o planeta inteiro Procurando um amor Para que vou chorar? Eu tenho um CD de batura e pés Mandando as melhores Se a vida continua numa boa Para que vou chorar? Deixar como está Se eu posso ser feliz contra a pessoa A gente faz tanta besteira Imagina que um dia O coração vai sofrer O tempo é quem ensina a gente Até outro amor nascer Queria ser igual ao sol Se escondendo quando fosse Anoitecer Aí talvez fosse mais fácil Não me apegar a você Você não sabe o que eu chorei Chorei Você não sabe o quanto amei Foi tão difícil disfarçar Mas é a dor que ensina a amar Quem sabe um dia vou te encontrar Bater um papo legal Apenas como amigos Pegar até um disco voador Rodar o planeta inteiro Procurando um amor Para que vou chorar? Para que vou sofrer? Se a vida continua numa boa Para que vou chorar? Deixar como está Se eu posso ser feliz contra a pessoa Quem sabe um dia vou te encontrar Bater um papo legal Como dois amigos Se eu posso ser feliz contra o meu Fool Tudo demorado Eu quero ser feliz com ela E eu posso ser feliz contra o meu amigo E essa vida E você sou feliz santo Ou seja feliz Conheça Ou seja feliz Ou seja feliz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto